Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky galera, estou trazendo hoje para vocês Port Royale aqui no canal do Wacky Mais do que um prazer ter vocês aqui comigo E galera, esse jogo aqui é a versão 4 de Port Royale Port Royale é um jogo que eu joguei infinito, eu acho que eu já trouxe uma ou duas séries aqui para o canal dos outros Port Royales É só você dar uma procurada aí que você vai encontrar E eu estou com a versão beta do Port Royale 4 aqui Eu quero mostrar para vocês como funciona O gráfico do jogo está muito legal, está muito bacana E eu em particular adoro jogos de mercadores e coisas desse tipo aqui Que é o estilo de Port Royale, tá? Vocês vão ver que o Port Royale é ambientado lá na época colonial Onde os europeus estavam vindo colonizar as Américas e tudo mais Bom, enfim, vamos entrar dentro do jogo e eu vou conseguir te falar melhor lá Aqui tem um modo campanha galera, eu confesso que eu nem cheguei a tocar no modo campanha Normalmente eu gosto do jogo livre, eu simplesmente ignorava O modo campanha dos outros Port Royales e sempre jogava o jogo livre Então aqui não vai ser diferente, vamos com o jogo livre Vamos pular o tutorial também, não preciso E galera, aqui temos duas nações disponíveis, a Espanha e a Inglaterra, tá? Eu vou jogar com a Inglaterra porque... Simplesmente porque sim, não tem grandes problemas Mas uma das principais vantagens da Inglaterra é que os custos de construção de fragata militar De Nau de linha é reduzido, tá? Então isso aqui é bem interessante O trabalho mais rápido nos estaleiros é meio mé, tipo, tanto faz, você simplesmente vai conseguir as fragatas mais rápido Ou conseguir reparar elas mais rapidamente, mas isso aqui é bem mé A Espanha tem bônus muito fortes Que aumenta mais rápido os trabalhadores e cidadãos nas cidades E maior satisfação básica dos cidadãos nas cidades Então é muito mais fácil você manter os cidadãos e eles ainda trabalham mais rápido Então é maravilhoso aquilo ali Pra falar da verdade, eu acho que o bônus espanhol é um pouco mais forte que o bônus da Inglaterra Mas eu vou jogar com a Inglaterra simplesmente porque sim, tá? E essa aqui vai ser a nossa bandeira, eu já tinha colocado ela aqui E nosso background, galera, o background do nosso personagem Define alguns bônus e alguns debuffs que ele ganha aqui Por exemplo, aventureiro, experiência do capitão aumentado em 25% mais rápido É bem forte isso aqui porque evoluir capitão não é uma coisa tão fácil dentro do jogo É capaz de reconstruir navios derrotados em batalha Meio mé, meio mé Tipo, você vai pagar quase que a mesma coisa, você só não vai precisar trazer todos os materiais de volta, enfim 20% mais fraco em lutas de abordagem Isso aqui é bem ruim, tá? Pra aventureiro Então eu não aconselho aventureiro Só pra passar aqui rapidinho pra vocês Tem um aventureiro, mercador Que a grande vantagem do mercador é você não precisar Passar, você não precisar de licença comercial pra fazer comércio com as cidades Você economiza alguma grana, é meio mé também O bucaneiro, a grande vantagem dele é isso aqui Cartas de corso ganham 90% de desconto Carta de corso, galera, é assim Se duas nações estão em guerra e você deseja ajudar uma certa nação Você pede uma carta de corso pra você conseguir atacar os navios inimigos do país que você está aliado Certo? Então você vai lá e fala Igual, eu sou a Inglaterra O meu país original é a Inglaterra Eu chego lá pro rei da Inglaterra e falo O rei, me dá uma carta de corso me permitindo pra eu atacar os navios que estão contra você Ele fala, pode ir E uma vez que você tem essa licença Você pode atacar outros navios Isso não vai contar como pirata, né? Você não vai ser um ataque pirata Vai ser um ataque oficial E você vai conseguir saquear as mercadorias Enfim, é basicamente por isso Não é muito forte O que é muito forte com o Bucaneiro É isso aqui 5% de desconto 5 pontos de fama no começo 5 pontos de fama é bem interessante Eu vou mostrar pra vocês como funciona Dobrar a perda de fama em pirataria é bem ruim Mas eu não planejo fazer pirataria de qualquer jeito Então, esse cara aqui é o nosso cara O Yorick Anderson Obviamente o nome dele não é esse Vai ser Wood Wackle Wood Muito melhor, entendeu? Wackle Wood, o novo Bucaneiro da Inglaterra Let's go, baby! Sua nação vai ser padrão, pequena Vou colocar a nação pequena Eu não quero a nação com muitas cidades Eu acho que não vale muito Tudo faz, na verdade Vamos fazer uma distribuição aqui As partes branquinhas aqui, galera É onde a minha nação tá, tá? Só pra deixar claro Eu quero... Eu gostaria que a cidade real Eu gosto desse lugar aqui, na verdade Eu gosto desse lugar Pega um pedacinho do Caribe aqui Tá vendo, galera? Isso aqui, se você reparar Esse aqui é o México Isso aqui, na verdade, é a América Central O México tá aqui, né? Isso aqui é a América do Norte Ali a parte da Colômbia e tudo mais Então é onde a galera explorava Geralmente, mais ou menos nessa época Eu gosto dessa distribuição aqui Distribuição 4 é bem interessante A parte do Caribe, não Poderia ser... Os produtos mudam, né? Dependendo da região que você tá Eu acho que eu vou nessa região aqui mesmo Eu gosto dela Caraca, sendo... Ok, ok, ok Vamos começar assim Minha cidade natal vai ser de brotar Eu gosto muito de começar aqui Eu acho que é bem mais tranquilo Essa região aqui, tá? Então vai ser de brotar Eu vou começar com o mínimo de dinheiro possível Que aparentemente é 100 mil Eu vou começar com um navio só Porque eu quero mostrar pra vocês Como que a gente vai aumentando os navios e tudo mais Vocês vão ver que dinheiro Não é tão difícil assim você conseguir Você só tem que ter um pouco de paciência E aqui também, galera Existem algumas tarefas que vão surgindo Como se fossem missões mesmo Como se fossem não São missões Que você pode pegar ou não pegar Cumprir ou não cumprir Se você cumprir, você ganha fama Se você não cumprir, tá tranquilo também Você não perde nada Mas... Você pode fazer essas tarefas Mais focadas na parte militar Na parte econômica Ou você não quer tarefa Ou misturada Vou deixar misturada Porque se der Deus Se der pra mostrar pra vocês Vou mostrar Let's go, baby Meu Deus, eu fiquei 6 minutos Configurando o jogo Ok? O load foi bem rápido, na verdade Deixa eu pausar o jogo Obviamente não começa pausado, né? É uma coisa linda De Deus isso O jogo começa correndo Você já tá perdendo dinheiro Por exemplo, já tem 99.900 pontos aqui Mas o importante de você entender É... Olha só o mapa, galera Olha o gráfico Olha o gráfico Se eu der um zoom aqui, ó Na cidade, ó Olha a galera aqui, ó É muito bonito o jogo Sério Eu fiquei... Eu fiquei maravilhado Eu sou fã de Porto Royale Eu sou muito fã de Porto Royale E o fato de eu pegar um jogo tão polido assim Graficamente Que os outros Porto Royale não são tão lindos assim O Porto Royale 3 até que é Mas o Porto Royale 2, por exemplo Dá um salto gigantesco Eu gostei demais, galera Eu ainda não vi como que é a batalha no jogo Pra falar a verdade Mas ok O que que eu quero mostrar aqui pra vocês Qual que é o ênfase de Porto Royale Porto Royale Cada cidade Ela produz E ela vende alguma coisa Provavelmente Maracaibo Ela tá produzindo Essas coisas aqui Tá? Vamos dar uma olhada Pra ver se é isso mesmo Olha só Cultiva e extração de recursos Ela cultiva açúcar Carne Café E metal Que é exatamente essas coisas Que aparecem aqui, certo? Então sempre que você olha Pra cidade Você tá vendo O que que ela produz Só que contudo Essas cidades Elas sempre tem Alguma Alguma necessidade também Por exemplo O que ela consome Que é isso aqui O menuzinho Então Só pra vocês entenderem Sempre que Você abre uma cidade Que você vem no menuzinho dela Porque pode acontecer Mesmo com os produtos Que você produz Você tem escassez desse produto Existe essa barrinha aqui Que ela pode ir de vermelhinho A verdinho Tá vendo? Tudo vermelhinho Tudo verdinho Enfim Quanto mais vermelho Quer dizer que mais escasso Tá esse produto Naquele lugar E quanto mais verdinho Quer dizer que mais abundante Tá esse produto Naquele lugar Por exemplo Aqui na cidade de Maracaibo Nós temos Uma produção De 16 De açúcar Né? Eu consumo Só menos um Ou seja Sempre tá com mais 15 Aqui De superávit Vamos dizer assim Desse produto Tá? E o que que acontece? Conforme vai produzindo Eles vão colocando lá No estoque dele Mais abundante Esse produto vai ficando lá E o que que acontece Com produtos abundantes? Quando eu tenho muita oferta E pouca demanda Significa que o preço E aqui que é o ponto O preço desse produto aqui Ele vai cair Certo? Ele não vai ser a mesma coisa Então qual que é o princípio Você vem nessas cidades E olha O que que esses caras Precisam Certo? Por exemplo Esse cara aqui Produz metal Que é um ótimo produto Se vender Ele produz café Também Que é um bom produto Que no geral Você vende bem Tem alguns marinheiros Ali que você poderia Contratar barato Marinheiros Pra fazer Suas Seus navios Querem mais Rápidos E tudo mais Primeira coisa Deixa eu abordar Aqui em Gilberaltar E vamos ver O que que nós podemos Pegar aqui Aqui por exemplo Tem banana Eu não produzo banana É importante vocês notarem Isso tá Não tem produção aqui Tem algum consumo Só que Tá com uma escassez De produto aqui Escassez não Perdão Tá com um superávit De produto aqui Uma abundância Eu produzo Hortaliças E cerveja Aqui Ok Eu produzo carne Mas também carne Tá faltando Eu tenho uma certa Quantidade de algodão Uma certa quantidade De tecido Não produzo tecido aqui Eu jurava que E Gilberaltar Produzia tecido Mas enfim Talvez tenha mudado Talvez mude De uma run Pra outra Aqui também tem Alguns móveis Tá vendo Eu produzo móveis Aqui Uau Móveis é uma coisa Bem caro De se ganhar dinheiro Mas o ponto Que eu quero colocar É O que que nós podemos fazer Aqui por exemplo Eu produzo móveis Certo Aqui em Maracaibo Só pra vocês verem O princípio do jogo Tá galera Aqui em Maracaibo Se nós viermos Em móveis Aqui Tá em escassez Tá vendo Se viermos aqui Em banana Vamos dar uma olhada Na banana Também tá em escassez Se nós viermos aqui Nos tecidos Também Também tá em escassez Tá vendo Então o que que eu vou fazer Vou vir aqui Eu vou comprar Banana Tá Vou comprar banana Aqui Uau Ah não Tá bom Eu tava olhando errado Então vou comprar Uma certa quantidade De banana aqui Vou comprar com preço médio Aqui de 100 Perfeito Comprei com sucesso Vamos comprar Isso aqui Também um pouquinho Comprei um pouquinho Disso aqui Vou comprar um pouquinho De cerveja Cerveja Eu posso comprar Bastante Uau Até aqui Provavelmente Eu vou fazer grana E vamos comprar Aqui também Um pouquinho De algodão Algodão Não tá tendo Não tá tão bom Vamos comprar Esse tecido Aqui também Que tecido Vale a pena Tecido é bem caro Faz muito dinheiro Comprou um pouco De tecido ali Vamos comprar Esses móveis Aqui também Beleza E é isso Tá Então comprei um monte De coisa ali Enchi meu baú Né Agora aqui no meu baú De mercadorias Tá totalmente lotado A minha capacidade Da meu navio Tá Da minha frota naval Aqui Que é de um navio só Aqui ó Só a escuna É de 200 Tá Eu posso colocar Até 200 itens Aqui 200 quilos 200 Sei lá Itens E eu já ocupei 143 Só com essas primeiras Compras aqui Gastei uma bela grana E agora o que eu vou fazer Vou vir aqui Pra Maracaibo Deixa eu clicar aqui Com o botão direito Perfeito Vamos deixar Meu naviozinho Indo lá pra Maracaibo Que coisa linda Vamos acelerar o processo Aqui porque senão A galera Vai desistir de mim Ok Galera tem muito mais coisa Pra eu mostrar Tá Só tô mostrando isso aqui Que é o princípio básico Do jogo Depois tem muita coisa Você pode produzir Você pode conquistar cidades Você pode fazer um monte De coisa aqui Eu quero mostrar Mais ou menos tudo Pra vocês agora Tá Então ok Cheguei aqui em Maracaibo O que que acontece Tem um monte de produto aqui E eu posso vir aqui em Maracaibo E eu posso vender Esses produtos agora Por exemplo Estou carregando cerveja E a galera aqui Tá precisando de cerveja Tá vendo Deixa eu lembrar Como que vende Segundo Ah galera Obviamente eu não vou conseguir Vender aqui em Maracaibo Pelo simples motivo Que eu já tinha explicado Lá no início do jogo Quando você pega Algo diferente Mercador Eu tenho que puxar A licença comercial Nessa cidade Pra que eu consiga Comprar e vender Itens aqui É simples assim Vamos comprar e vender Itens aqui E agora Eu vou começar A vender Os meus itens Então o que que eu trouxe aqui Eu trouxe cerveja E aparentemente Cerveja é uma coisa De demanda aqui Pra eles Então eu vou vender Um pouco de cerveja Aqui pra eles Tá Vendi um pouco ali Eu trouxe também Frutas Cadê Então frutas aqui também Ele tá precisando de um pouco Vou vender aqui Umas 20 frutinhas aqui Tranquilo Ah Eles estão precisando De tecido também Espero que sim Estão precisando também Então vamos vender tecido aqui Uau Tecido Eu vou ganhar muito dinheiro Aqui já Pum Posso vender todo tecido aqui Tranquilo Que ainda tá em falta Hortaliças Cadê hortaliças Hortaliças É você Posso vender um pouco É Tá valendo a pena Vender hortaliças aqui não Vamos vender móveis Aqui também Móveis tá valendo a pena Ok Vendi todos os móveis aqui Ah Algodão Vender algodão aqui É Algodão não tá dos melhores Aqui não Não vou vender algodão aqui não Enfim galera E assim você vai fazendo E ganhando dinheiro Tá Esse é o princípio Aqui eu poderia comprar café E vender em outros lugares Tudo mais Então o que que você pode fazer Pra você não ter que ficar com esse micro gerenciamento aqui Galera eu jogava assim Tá Só pra deixar claro Os portas royales Eu sempre joguei Praticamente assim Ah O que que nós podemos fazer É o seguinte Eu posso criar rotas comerciais Tá Ah Mas por enquanto Eu só posso negociar com Gibraltar E com Maracaibo Né Repara que O nome de Maracaibo Pra mim tá azulzinho E o nome das outras cidades Não estão Tá vendo Ah Esse nome aqui tá roxo Porque eu tenho licença de construção aqui também Tá galera Eu posso comprar licença de construção em Maracaibo Confesso que eu nem me lembro disso Eu não tenho certeza como que se faz isso Mas Mas enfim O fato é Eu vou comprar licença com algumas cidades E principalmente com a cidade real Vamos comprar aqui em couro Vale a pena Ah Vamos gastar uma grana aqui Com um puerto Carbelo E com Caracas Ok Vamos comprar isso aqui também Ah Deixa eu ver o que que você produz Você produz Você produz carvão Tem algum outro lugar que produz carvão Carvão é uma coisa interessante Você produz Metal e coisa É Não Eu quero você também Porque você produz carvão Tá Vamos comprar Ops Eu dei Eu dei essa aqui Perfeito Ok Então eu vou comprar só com esses caras O que que eu vou fazer agora galera Vou criar uma rota Comercial Tá E essa rota comercial Vamos criar uma rota aqui Essa rota comercial Ela vai começar em Gibraltar E aqui em Gibraltar Eu posso colocar quais produtos Eu quero comprar Vender E etc Mas clicando aqui em padrão Meio que você tem uma automatização Dessas coisas Você pode priorizar alguns produtos Não priorizar outros E quando é uma coisa Que é produzido naquela cidade Fica aqui Procurar correspondente ao longo da rota Ou seja Se eu estou produzindo isso aqui Será que tem outro lugar Que está em demanda disso aqui Aí ele procura na rota Ele dá uma Olhada lá Ele identifica que as cidades Que eu colocar aqui na rota Estão em necessidade daquilo Então ele acaba comprando aquilo É basicamente assim que funciona Tá galera É bem interessante Vocês vão entender Então coloquei aqui Gibraltar Vamos colocar aqui também Maracaibo Tá E vamos ativar tudo aqui Perfeito Vamos colocar couro Vamos ativar tudo aqui também Puerto Cabelo E aqui nós vamos ativar tudo também Com certeza Vamos colocar caracas E em caracas nós vamos ativar tudo Perfeito E vamos colocar aqui Kumaná Tá E vamos ativar tudo Perfeito Geralmente eu gosto de fazer A rota inversa Tá galera Caracas de novo Vamos ativar tudo Perfeito Daí pulei teu cabelo Porque eu quero voltar Também ganhando dinheiro Eu acho que isso é Bem efetivo Aí couro Procurar Ok E aqui em Maracaibo Ativar Infelizmente eu acho que eu não consigo Colocar Gibraltar Ah consegui sim Perfeito Ok Essas rotas muito grandes Tá E isso é uma coisa que eu notei Aqui dentro do jogo Começa Acaba fazendo com que Quando você para Numa cidade Isso aqui demore muito Então no geral Eu não gosto Que é Gibraltar O nome dessa rota Qual que é o nome da outra cidade ali mesmo Me fugiu Deixa eu olhar Kumaná Ok Kumaná Então nessa rota aqui De Gibraltar Maracaibo Na verdade Ela é Kumaná Editar Cadê o nome da rota Que nome é a rota Ok Ah Kumaná Kumaná Ná Perfeito Ok Vamos dar ok aqui Vamos atribuir essa rota Cadê Tem um negócio para atribuir automático Ah Distribui automático aqui Não 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 Distribui automático não Vamos clicar no nosso comboiozinho Vamos fazer da maneira correta Vamos clicar aqui Vamos Vamos em rota Vamos clicar aqui E vamos atribuir Gibraltar A Kumaná A essa Essa frota aqui Perfeito Então a rota já está ativa E agora Ele já vai fazer as coisas maravilhosas Que ele tem que fazer Que é ir de cidade a cidade Comprando e vendendo coisas Olha só galera Olha só que coisa linda Eu tenho 45 mil aqui para capital de giro O cara vai chegar aqui Hum Peguei uma grana Peguei uns itens aqui e tal Uma tarefa nova Qual que é a minha tarefa nova? Como deve ter notado Temos cacau em excesso No entanto Na cidade da Espanha A escassez dessa mercadoria Se eu darei muito Nas economias Vender 69 Nossos aliados Até 26 de maio No momento Eu não vou fazer isso agora não Sorry Mas não vou fazer Estou mostrando o jogo Fica na sua aí Rei Na verdade Aquilo ali é o vice rei O rei não fala com a gente não Então Olha só galera Comprou um monte de coisa aqui Cheguei aqui Provavelmente vou vender Mais algumas coisas Comprar outras O espaço é limitado É importante Lembrar disso Vamos ver o que vai acontecer aqui Se eu vou comprar Se eu vou vender O que vai rolar 130 Tá vendo? Quando a rota Fica muito grande Ele demora muito Pensando em Em uma cidade só Meio que Determinando o que ele vai comprar O que ele não vai E tudo mais Mas o básico é Fiz isso Aqui fica depois Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui na rota mesmo Depois fica mais ou menos Quanto de dinheiro Que eu ganhei Em uma viagem E tudo mais Então é um jeito bom Aqui de você Observar se a rota Que você criou Tá fazendo sentido Ou não Eu vou deixar esse navio Fazer uma volta Aqui pra gente Dar uma olhada Aqui tá galera Um segundinho E a gente já volta Ok galera Olha só Acabamos de completar aqui Nossa primeira volta Vamos acompanhar Nossa naviozinho aqui E olha só O saldo da última viagem Foi de 63 mil Nós ganhamos 63 mil Nós fizemos 3.300 por dia E no total de viagem Só tem uma viagem Nós fizemos 63 mil Então você meio que vai Tendo essa noção Nós demoramos 19 dias aqui Pra fazer toda a rota Passamos por outras cidades E tudo mais Enfim Esse é o detalhe E agora galera Eu vou explicar Outros aspectos do jogo Vou deixar rolando aqui Pra gente ir ganhando grana E tal E eu quero explicar Outros aspectos do jogo Lembra dos pontos de fama Que eu falei que são Coisas bem valiosas Dentro do jogo Por que que fama É valioso Dentro do jogo Pelo seguinte galera Olha só O que tá rolando aqui Isso aqui é uma missão? A beira-mar Um jovem procura alguém Que possa ajudá-la Poder me ajudar Encontrar meu marido Ele caiu no mar Ai socorro É não Os pontos de fama São importantes galera Porque olha só Eu posso clicar aqui Em vice-rei E aqui na parte Concessões Isso aqui é como se fosse Uma árvore de talento E você meio que Gasta pontos de fama Pra colocar pontos Nessas árvores de talento Por exemplo Vamos supor que eu quero Construir uma fábrica Eu quero começar a produzir Coisas de cerveja Eu tenho que vir aqui E eu tenho que ter Essa licença Eu tenho que saber Eu tenho que Eu tenho que ter essa licença É bem isso Eu tenho que ter a licença Pra que eu possa Construir cervejarias Nessas cidades Porque lembrando galera Estou a serviço Da Inglaterra Eu não consigo Fazer Coisas sem a licença Do rei Principalmente Nesses lugares Coloniais E era bem assim Se eu quiser fazer Qualquer tipo de negócio Aqui Eu tenho que pedir licença E a licença Como que eu consigo Com pontos de fama Eu compro Essas coisas aqui Eu não creio Que isso aqui Esteja exatamente Balanceado Tudo custa Um ponto de fama E eu acho Que é porque Está em beta ainda Talvez isso aqui Não fique de um ponto De fama Para sempre Inclusive Até para você Contratar capitães Você precisa De pontos De fama Então se você quiser Ter várias frotas Algumas frotas Mais fortes Com capitão E tudo mais Você precisa Desses pontos de fama Bem importante Para a gente A parte de pirataria Que eu confesso Que eu não Entendi ainda Mas se não me engano Aqui simplesmente Vão aparecer Os piratas Conhecidos É como se fosse Missões também Você pode destruir Esses piratas Enfim Coisas desse tipo As nações São todas as nações Que temos disponíveis A Inglaterra É uma das menores Só tem 10 cidades A Holanda Tem 7 A Espanha Tem 15 E a França Tem 28 Quantidade de população Aqui nesses lugares Também Então você tem Bastante informação Nesse lugar Aqui A quantidade de fama Que você Já tem também A quantidade de pontos Que você precisa Atingir aqui O que é isso? Sua fama atual Na Inglaterra Ok Na Inglaterra No geral Enfim galera Tem várias coisas Que você consegue Ter uma noção Aqui Inclusive por cidade Que você consegue Ver o que ela produz E tudo mais É bem interessante Isso aqui Agora o ponto Que eu quero mostrar Para vocês É o seguinte Está vendo Essa cidade de Brotar Que é a minha cidade Que é a cidade inicial Que eu comecei Aqui eu poderia Comprar construções Por exemplo Isso aqui Se eu coloco o mouse Aqui Nessa parte Que aparece O que é Então ali Carpintaria Oficina de processamento Adicional Recebe bônus de produção Para os vizinhos Matéria-prima Os segmentos Desenvolvimento de compra Então se eu clicar aqui Eu só posso comprar Quando eu tiver Uma licença Para esse negócio Como eu não tenho Licença para carpintaria Então eu não posso pegar Aqui a mesma coisa Aqui é uma cervejaria Está vendo galera Cervejaria Então para eu conseguir Comprar a cervejaria Eu tenho que ter licença Para isso E assim sucessivamente Aqui é fazenda de hortaliça Aqui é uma área Residencial Mas como ela está próxima De zona de trabalho Ela fica chateada O pessoal ali não gosta Desse lado aqui Nós temos mais áreas residenciais Temos uma taverninha aqui Temos uma capela Áreas residenciais Cadê as outras produções? O que é capela também? Cadê as outras produções? Cadê? 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 Não tinha uma fábrica de móveis E a carpintaria? Pera Cadê a fazendinha também? Ah aqui Ok Fazenda de gado Isso aqui provavelmente É para hortaliças As cervejarias estão aqui E a carpintaria está aqui Que produz móvel Perfeito Então o que acontece galera? Vamos supor Que eu gostaria De ter Essas cervejarias Eu quero O negócio de cervejaria Dessa cidade aqui Eu quero para mim Então eu iria aqui No vice-rein E eu viria aqui Em concessões E eu compraria isso aqui Cerveja Eventualmente eu vou querer Então já vou comprar Cervejaria Pum Comprei Outra coisa que eu vou querer também Vai ser isso aqui Carpintaria Mas para eu comprar Carpintaria Eu tenho que ter isso Isso e isso Então vai dar um certo trabalho Deixar ela longe Lá por enquanto Então eu comprei a cervejaria Galera O que acontece? Simplesmente agora Eu posso vir E comprar Essas cervejarias aqui Custa bem caro 98 mil Mas agora Eu tenho Essa possibilidade De comprar Essas coisas Está vendo galera? Então Esse é o ponto do jogo Certo? E além disso Eu poderia construir Coisas aqui também Por enquanto Eu só posso construir Cervejaria Ah, eu não sabia Eu posso construir café Aqui também Cafézal Interessante E eu posso construir Aqui fazenda de gado Também Também é interessante Vamos ver como Que está o surplus Aqui De carne Deixa eu dar uma olhada Aqui na produção Em consumo De carne Cadê? Cadê carne? Aqui Na verdade Nossa produção É zerada Aqui de alguma forma Não sei exatamente Ah, porque Provavelmente Provavelmente A fazenda Não, eu quero Eu quero ver O que é necessário Para se produzir carne Confesso que eu não me lembro Como que eu vou ver isso? Acho que aqui No menu de construção Se eu vier aqui nos negócios E clicar aqui em cima Eu consigo ver Precisa de milho Galera Então o grande problema Aqui é que eu não tenho milho Eu não me lembro O que é que precisa de milho Para se fazer milho Confesso que eu não me lembro Vamos dar uma olhada aqui Se a gente tem algum insight Não, eu não quero Falar com você Vamos ver se a gente tem algum insight O que é que poderia Me permitir produzir milho Tenho a mínima ideia Será que padaria? Será que padaria, galera? Vamos ativar a padaria aqui O que é que vocês acham? É um caminho mais rápido Para cá, né? A tecelagem é uma coisa Que dá muito dinheiro também Mas o fato é Eu ainda não vou comprar Isso aqui, tá? Mas eu só quero mostrar Para vocês a possibilidade De construção dessas coisas, tá? Por exemplo Eu posso construir um hospital Para melhorar a qualidade De vida desses caras Eu poderia construir Uma taverna também Que o pessoal fica feliz Geralmente você quer Que tenha uma caverna E uma igrejinha Perto deles Para eles ficarem felizes O suficiente Então existem alguns detalhes Que você quer ter Dentro da sua cidade Para que a população Aqui seja mais feliz Se não me engano Clicando aqui Eu consigo ver a felicidade geral Então o fornecimento De mercadoria está baixo Contudo A satisfação geral Está em 78% Mas com o fornecimento Descendo Provavelmente essa satisfação Vai descer também E isso implica, galera Na produção No geral, tá? Quanto mais as pessoas Estão felizes Mais elas produzem Costuma funcionar dessa forma Eu não sei por que Não mudou Falta milho Basicamente aqui mesmo Para essas fazendas Funcionarem direito Então o que eu vou fazer? Eu pausei o jogo? Acho que não, né? Certo? Cadê meu barquinho? Onde está meu barquinho? Aqui Perfeito Não, estava pausado sim Ok Vamos pausar aqui O que acontece, galera? Eu preciso aumentar Minha frota Porque Lembra que a minha frota Ela só carrega 200 E eu já estou com dinheiro Aqui e tal E eu não estou conseguindo Colocar mais mercadorias nela Então seria interessante Que eu aumentasse essa frota E para que eu consiga Aumentar essa frota Eu tenho que ter acesso Transferência de armazenão Comboio Não Comércio de armazenão Com cidades Não Eu tenho que Não deveria ser você Que eu construí Espera aí, galera Um segundo Ok, galera Eu não estava achando Pelo seguinte Eu preciso de uma cidade Que tenha um estaleiro naval E que me permita Construir navios nela Tá? Então A minha cidade aqui Deu Brotar Ela não tem Mas A capital sempre tem Tá? E o segredo de construir Na verdade É que você tem que clicar No estaleiro Está vendo? Estaleiro grande Então clicando aqui Eu consigo comprar navios Eu consigo importar navios E eu quero comprar Alguns navios sim Eu poderia até Encomendar alguns Ao invés de comprar Por exemplo Esse navio aqui É um saveiro Um saveiro Não está completamente reparado Tem 200 de capacidade E tudo mais Provavelmente Se eu comprar esse navio Ele vai ficar pronto Right away Se não me engano Agora se eu encomendar navios Eu posso encomendar navios Até melhores Talvez Vale a pena Encomendar navios melhores Já com alguns canhões Tudo mais Esse navio aqui Por exemplo É um navio puramente marcador Seria bem interessante Mas Navios sem canhões Sem capacidade de canhões Também Não Podem me trazer problemas Mais tarde Esse cara aqui Tem 24 canhões E 400 de espaço Esse cara aqui Tem Cadê? Esse cara aqui Tem 22 canhões E 350 de espaço Talvez Eu devesse ir Encomendando corvetas Deixa eu dar uma olhada No custo benefício Aqui de cada um Eu já volto com vocês Galera Como eu estou visando Simplesmente fazer mais dinheiro Por enquanto Não vou caçar piratas Nem nada Eu não vou encomendar navios Com canhões Principalmente pelo seguinte Eu estava anotando aqui Galera E navios com canhões Os custos De manutenção deles São muito altos Tá Então Na verdade Eu só vou encomendar Algumas escolas Aqui 200 10 escolas E passar isso aqui Para 2000 Acho que seria Bem interessante Talvez seria Meio overkill Mas eu vou encomendar 10 escolas Porque qualquer coisa Eu vou dividir elas Em duas rotas diferentes Então Vou encomendar aqui 1 2 3 4 5 Só dá para encomendar 8 Então isso está ok Encomendar 8 É preciso ver as configurações Aqui Entregar os navios novos Em Gilbratar Criar comboio Sim Criar um comboio Entrega lá E é isso Espero que tenha ficado Para tudo aqui Então isso aqui tudo Está na fila Ele vai entregar Até dia 26 de setembro Então deixa as coisas Acontecerem Isso é maravilhoso Agora estou produzindo Nossos navios E é isso galera Encomendei navios Nossas rotas vão aumentar Eu vou tentar fazer comércio Com outras nações Provavelmente para cá Tem outras nações para cá E fora que ficaram Essa Ficou essa região Aqui de fora também Se fazer comércio Eu poderia vir de cá De cá para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Isso também seria uma zona Bem interessante Então Eu tenho uma escuna Disponível em Gilbrotar Vamos dar uma olhada aqui Na verdade Eu tenho que clicar No meu navio Não Onde eu tenho que clicar? Deus Socorro Aqui Lista de cidades Navios Essa aqui está em Gilbrotar Gostaria de What? Não? What? Não? Você está em couro ainda Você está em Gilbrotar Alguém mentiu para mim Não Você Ah ok Você é a que está disponível Ok Agora faz sentido Eu quero colocar as duas Na mesma Na mesma frota Ok galera Eu trouxe Meu outro navio para cá E então Para gerenciar os comboios Eu tenho que clicar aqui Então tem dois comboios diferentes aqui Vou clicar aqui Vou ver esse para cá E pronto Agora sim Eu tenho um comboio Formado por dois navios E o que eu vou fazer É ativar Reativar a rota deles aqui Deixa que as coisas aconteçam Provavelmente agora Eles tem maior poder De compra Na rota Então acho que essa rota aqui Vai ficar bem abastecida Com mais ou menos mil De slots aqui Para conseguir Fazer essa rota E depois o restante dos navios Eu vou deixar nessa rota aqui Isso já vai nos dar uma bela grana E posteriormente O que eu vou fazer É começar a Tomar conta A comprar essas produções aqui Para ficar ainda mais rico Uma coisa que eu acabei não mostrando para vocês É que aqui Aqui na empresa Você tem meio que uma visão geral Do que está acontecendo O que você ganhou dinheiro O que você não ganhou E tudo mais Isso aqui é bem interessante Para você ter uma noção De onde você precisa atuar Galera Galera Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Se vocês gostaram de Porto Royale Por favor Deixe aquele like Deixe aí nos comentários Pedindo por mais episódios Vai ser um prazer Trazer mais episódios Desse jogo aqui Eu acho maravilhoso Nós não exploramos nem 10% Do jogo ainda Tudo bem? Aquele abraço do A Que até mais Tchau, tchau Tchau